Olá, boa noite pra você. A sexta-feira começou com uma mega operação da Polícia Civil, do Ministério Público e da Secretaria da Fazenda contra a violência das torcidas organizadas. A operação Cartão Vermelho cumpriu 69 mandados de prisão e de busca e apreensão na região metropolitana, em Campinas e em Santos. Agora à noite, uma das maiores torcidas do Corinthians, a Gaviões da Fiel, está concentrada no Vale do Anhangabaú, centro da capital. É um protesto que foi marcado bem antes dessa operação policial. Vamos ver então imagens gravadas agora há pouco. Esse ato reivindica, entre outras coisas, a revogação da torcida única nos clássicos de futebol no estado de São Paulo. A Gaviões da Fiel alega que é vítima de perseguição política e defende medidas preventivas para acabar com a violência. Os manifestantes pedem ainda transparência nas contas da Arena Corinthians e ingressos mais baratos. Nem a polícia, nem os organizadores informaram o número de pessoas nesse ato. Mais cedo, 25 integrantes de torcidas organizadas foram presos e não só da Gaviões. Veja na reportagem de César Galvão e Robson Serântula. Hoje à tarde, a prefeitura deu a ordem para levantar uma parede na entrada da quadra da Gaviões da Fiel no Bom Retiro. Foi o último ato da operação contra a violência das torcidas organizadas. Lá dentro, os policiais encontraram facas e cerca de 63 mil reais. Documentos e computadores foram levados. A polícia também foi às sedes de outras três torcidas. Entre os presos está Hélder Alves Martins, da Gaviões da Fiel. Em 2013, ele assumiu ter disparado o rojão que matou Kevin Espada, num jogo do Corinthians na Bolívia. Na época, ele tinha 17 anos e não ficou preso. Agora, a polícia diz que ele participou da emboscada contra palmeirenses perto do Pacaembu, logo depois do clássico, do dia 3, entre Corinthians e Palmeiras. Estamos providenciando no Alves Cortes, para que eles sejam colocados em liberdade e que eles corram o devido processo legal, em liberdade. Os outros presos estavam na guerra de torcidas que aconteceu na estação do Metro Brás e em São Miguel Paulista, na Zona Leste. Foi ali que morreu um homem que não tinha nada a ver com a confusão. A polícia ainda não sabe quem matou José Simval Batista de Carvalho. Ou as torcidas organizadas, elas escolhem, é o lado da lei, da ordem, é o lado da segurança pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e nos auxiliam a expulsar os torcedores criminosos, a prendê-los indicando provas, ou elas vão optar por estar do lado dos torcedores criminosos. E aí vão ser tratadas como organizações criminosas. A ação de hoje sobre as torcidas não foi só policial. Auditores da Secretaria da Fazenda recolheram a contabilidade da Gaviões da Fiel, da Pavilhão 9 e da Mancha Alve Verde. Eles vão fazer uma análise financeira, para saber de onde vem e como é gasto o dinheiro de cada uma delas. O promotor Paulo Castilho, que analisa os casos envolvendo torcidas organizadas, disse que as ações da Justiça não vão parar. Nós vamos continuar nesse caminho, sem trégua a essa onda de violência. Por telefone, o presidente da Mancha Alve Verde, que já está em liberdade, disse que a sede estava com toda a documentação em dia e que a organizada colaborou com a operação da polícia. Nós não conseguimos contato com os representantes da Mancha Alve Verde, da Baixada e da Pavilhão 9. A Pavilhão 9 e da Pavilhão 9.